Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar dessa belezinha e para atirar também Está fria! Arma limpa! Antes de falar sobre essa arma, se você gosta dos nossos vídeos já deixa o seu like e inscreva-se no canal se não é inscrito ainda, marque o sininho de notificação para você receber as notificações de todos os nossos vídeos isso traz relevância para o nosso canal e esse vídeo é entregue para mais pessoas pessoas que são interessadas nesse assunto, tá? Dúvidas, dicas, sugestões, críticas deixa aqui embaixo nos comentários porque a gente gosta de ler, gosta de entender e gosta de debater sobre esse assunto, tá bom? Sobre essa arma, o que nós vamos ver hoje? Que arma é essa, afinal? Qualquer pessoa pode ter? Eficiente para defesa? Que munição usar? Vantagens, desvantagens? E quanto custa, afinal? Para quem pesquisa sobre armas importadas pode até pensar que essa aqui é uma Mosberg 1590 Shockwave porque ficou muito parecida, né? Como essa que está aparecendo aí na tela, tá? Mas na realidade não, ela é uma espingarda nacional da marca 8, de 14 polegadas mais ou menos parecida com essa que você está vendo aí na tela ela era assim originalmente e foi mudada, alterada então, pelo proprietário o que foi alterado nela então, afinal de contas? Primeiro, inserção aqui de um protetor de cano, tá? A colocação dessa correia aqui na telha, tá? E por fim, a principal mudança foi a substituição da coronha foi colocado esse cabo aqui, ó Shockwave, foi importado, tá? Esse cabo foi inserido no lugar da coronha tradicional que vem nessa espingarda, tá? Ficou uma arma muito boa para a defesa pessoal principalmente em ambiente confinado para você ter em casa E qualquer cidadão pode adquirir uma arma como essa? Sim, porque ela é uma arma de uso permitido Até antes de 2019, o conceito de uso permitido para as espingardas levava em consideração o tamanho do cano e existia uma limitação ou seja, para que uma arma fosse considerada de uso permitido ela deveria ter um cano maior que 24 polegadas a partir de 24 polegadas Porém, com as alterações promovidas pelo presidente Bolsonaro isso mudou e não existe mais essa limitação Então, mesmo com um cano de apenas 14 polegadas é uma arma de uso permitido e qualquer cidadão então pode adquirir E essas modificações podem ser feitas pelo cidadão comum? Pode, eu aconselho que você procure um armeiro É óbvio, né? Mas pode ser feita e não perde ou altera nenhuma característica dessa arma que a tornaria, por exemplo, de uso restrito ou de uso proibido A mera substituição da coronha e a inserção desses acessórios não alteram em nada essa classificação Permanece de uso permitido Qualquer cidadão pode ter essa arma dessa forma aqui Você considera essa arma uma arma boa para a defesa, Marcelo Adriano? Sim, excelente Principalmente para a defesa residencial para o combate em um ambiente confinado em um ambiente fechado Por quê? O que seria uma arma eficiente? Primeiro, uma arma de fácil utilização Aqui eu faço uma ressalva Em razão dela não ter a coronha tradicional que você apoiaria no ombro para fazer os disparos é necessário treinar porque o recuo dela é considerável, tá? Então você tem que treinar A gente vai ver aí ao final do vídeo, tá? Segundo ponto importante Ela tem um alto poder de incapacitação Ou seja, eu tenho uma arma que é fácil de atirar Relativamente fácil de atirar com um alto poder de incapacitação O que limitava a utilização de um espingado em um ambiente confinado? O tamanho pela dificuldade de movimentação Com essa arma desse tamanho isso fica superado porque fica muito mais fácil a movimentação em ambientes confinados com uma arma bem mais curta E quais são as vantagens de uma arma como essa? Primeiro, a manutenção do alto poder de intimidação Mesmo sendo com um cano menor ela permanece sendo uma calibre 12 E veja aqui uma calibre 12 que impõe respeito onde quer que ela esteja Ninguém fica na frente de uma calibre 12 de bobeira, tá? Segundo ponto importante A mobilidade, a possibilidade de atuar em ambientes confinados Veja aqui uma espingada de 24 polegadas como essa aqui e ainda com uma coronha fica muito mais difícil você se movimentar em um ambiente confinado pelo próprio tamanho, tá? Se você tiver que adentrar, fazer um adentramento em um cômodo, por exemplo no quarto da sua casa você vai ter uma dificuldade bem maior Pior ainda se for com uma dessa aqui, ó de 28 polegadas Olha o tamanho desse trambolho, tá? Veja a comparação do tamanho dessa arma com praticamente o mesmo poder de intimidação O mesmo poder de intimidação Outro ponto importante é o poder de incapacitação Apesar de ter o cano um pouco menor e esse cano é de fábrica ele não é cerrado, tá? Ele é de fábrica, já sai com 14 polegadas ela mantém um grande poder de incapacitação porque afinal de contas a calibre 12 combinada com a munição certa que a gente vai falar mais ao final ela permanece sendo uma arma excepcional Além disso, eu posso utilizar essa aqui efetivamente no carro Veja aqui uma arma como essa, tá? Tenho colegas que levam armas assim no carro Uma dessa aqui, melhor dizendo, tá? Levam uma arma assim no carro É muito difícil de você utilizar uma arma dessa dentro do carro em razão da mobilidade Com essa aqui é diferente Com essa aqui eu consigo posicioná-la de forma que, treinando adequadamente, tá? Efetivamente, num posicionamento já pré-determinado eu consigo utilizá-la e colocar para fora do carro e realizar o disparo com muito mais mobilidade muito mais facilidade, tá? Mas quais são as desvantagens afinal? Ela apresenta algumas desvantagens do meu ponto de vista, tá? E a primeira é a baixa capacidade de munição 5 mais 1, tá? Essa arma é uma arma de alto poder lesivo Pelo risco que ela apresenta eu não aconselho no dia a dia se utilizar com a munição na cama Então, na realidade, a capacidade será de 5 disparos É disparo mais que suficiente para você se defender Pode ter certeza E também, o tamanho não justifica, certo? Em relação a ela, a essa outra aqui, ó Essa aqui, 7 mais 1 Então a diferença não é tão grande assim Porém, é uma capacidade relativamente pequena A segunda desvantagem seria uma menor precisão Em relação à arma tradicional, tá? Por vários motivos E o principal é a ausência da coronha Porque qual a importância da coronha no espingarda Principalmente nesse calibre Em razão do recuo É porque com a coronha Você apoiando no ombro, ó Apoiando no ombro Você tem um controle melhor Principalmente na recuperação dos tiros subsequentes Então, o primeiro tiro Você atirou, ela vem Você absorve o impacto E consegue recuperar com mais rapidez Por conta do apoio da coronha Aqui eu não terei apoio na coronha Então, haverá uma movimentação maior no recuo Eu também tenho que me preocupar Em manter um pouco afastado do meu rosto Porque senão eu posso tomar uma pancada Então, como deve ser a minha visada? Assim, ó Afastada do meu corpo Sendo assim, eu terei efetivamente uma precisão menor E quanto custa essa arma, afinal? Bem, varia um pouco, tá? A partir de R$3.000, R$3.500 Você encontra aí na internet R$3.600 Ela na configuração original Com mais R$1.000, aproximadamente Você consegue adquirir os acessórios Se você mesmo instalar Maravilha Senão você também vai pagar para um armeiro Fazer esse trabalho aqui Para deixar essa arma com essa configuração Agora vamos dar uns tiros lá Para a gente ver qual o resultado no alvo Antes de realizar o disparo Vamos falar da munição ideal para defesa Em minha opinião SG e balote A SG é composta de 9 balinhas de chumbo Entre 8 e 9 milímetros Ou seja, é como se você disparasse 9 tiros de 38 ao mesmo tempo Em direção ao alvo Com uma vantagem Dependendo da distância Haverá uma dispersão Aumentando então a possibilidade O raio de possibilidade de impacto Isso quer dizer que Em um combate que é dinâmico Ou em baixa luminosidade Em um ambiente confinado Você não precisa fazer o disparo Com tanta precisão Para ter a possibilidade de atingir o seu alvo Com um, dois, três, quatro impactos Isso traz um alto poder de incapacitação E o balote É uma massa bem grande de chumbo Arremessada a uma alta velocidade Que tem um alto poder destrutivo Ou seja, eu combinaria Esses dois tipos de munição No tubo da arma E você, como faria? Comenta aí embaixo Eu colocaria primeiro uma SG Depois um balote Depois uma SG Depois um balote E por fim uma SG Lembra que eu não coloquei munição na câmera Ou seja, o primeiro tiro seria De SG, depois de balote E assim por diante Vamos agora então realizar o disparo E aí uma observação muito importante Com relação a posição de tiro Avisada É importante você entender Que em uma calibre 12 comum Você tem o apoio da coronha Então isso vai fazer com que O impacto seja absorvido pelo ombro E o recuo então torna-se menor Você cola a bochecha Impacto para trás Impacto para o lado A arma ela gira pouco Já essa arma aqui é diferente Você não vai conseguir Realizar o disparo Apoiando no ombro Então qual é o seu cuidado? Afastar do seu rosto Ou você vai tomar uma pancada no rosto E segurar com firmeza a arma aqui Por quê? Porque ela vai gerar um solavanco O disparo vai gerar um solavanco maior Porque ela não tem nenhum apoio Então essa arma tem que ser segurada Com bastante firmeza E a visada Você traz a sua linha de visada Para a arma A linha Alça de mira Com massa de mira E realiza o disparo então No centro do alvo Tá? Preste atenção no recuo Que é muito maior que uma espingada normal Atenção pode disparar Isso Entenderam? Vamos lá então Caruso Meu brother Que trabalha aqui com a gente no estande No estande Para verificar então O disparo dele Vamos lá Olha aí o Caruso No centro do alvo Tá? Então veja Se esse aqui fosse o seu oponente Ele levaria ao mesmo tempo Nove tiros de trinta e oito Aproximadamente Tá? Então uma excelente concentração Atiramos aqui Aproximadamente Cinco metros Vamos realizar agora O disparo a sete metros Tá? É importante entender que O combate em ambiente confinado É em curtas distâncias mesmo Por isso que a gente tem que analisar O resultado Em curtas distâncias Então você não vai ter uma sala Maior que essa Um quarto maior que esse Então a gente tem que procurar Verificar o efeito Em um ambiente confinado Tá? Então vai lá Faz a visada Pode disparar Vamos ver o resultado Então a sete metros Agora Vejamos que agora Houve uma dispersão Um pouco maior Em relação ao tiro De cinco metros Mas mesmo assim É possível atingir Todos os disparos No corpo do indivíduo Ou menos alguns Caruso vai realizar agora Um disparo Com a visada indireta É possível que no combate Você não consiga realizar O disparo aqui Pela necessidade do ambiente Você tem que enfiar a arma Para poder atirar Mantendo-se protegido Ou então Em razão da rapidez Você tem que tirar rapidamente Tá? Tá possível que você tem que Fazer essa visada De forma indireta Ou seja Sem levá-la Para a linha dos olhos Tá? Vamos ver como é que ficaria Esse disparo Com a arma desse jeito Vai lá Caruso Veja aqui Ele conseguiu realizar O disparo E foi totalmente controlado Tá? O fato dele ter errado O tiro efetivamente Não compromete totalmente Por quê? Porque o combate Ele é dinâmico Tá? E muitas vezes Vale mais a pena Você atirar primeiro E procurar a precisão depois Porque quando o indivíduo Tá lá invadindo a sua casa Percebe Recebe um pipoco Um tiro desses Em sua direção Mesmo que você Não atinja Efetivamente o indivíduo Ele vai sofrer Um abalo psicológico Muito grande Porque ele vai saber Que o tiro está vindo Do lado de lá E é muito mais importante Você atirar rapidamente Do que se preocupar Com precisão Então a arma Totalmente controlável Mesmo na visada Indireta Valeu O nosso último exercício É o disparo Com somente Uma mão É possível Que no combate Você tenha Ferimento em um dos braços Por exemplo Você tomou o tiro E você vai ter que Continuar combatendo Para sobreviver Existe a possibilidade De atirar somente Com uma das mãos? Vamos testar agora Tá? Existe sim Vamos lá Para ver o resultado Veja aqui Esse disparo Já estava aqui Viu pessoal Ficou prejudicado Um pouco a precisão Deveria ter vindo aqui Mas pelo fato Da arma ser muito pesada E dificultar O alinhamento Certo? Dificultou também A precisão Porém Perfeitamente realizável E veja aqui Numa situação Como essa É mais importante Você atirar Do que acertar Terminando o nosso vídeo Eu vou resumir Uma arma sensacional Extremamente funcional E de fácil utilização O que você achou Caruso? Muito boa A arma Top Muito legal Obrigado aí Caruso Por ter me ajudado Que quebrou tudo Até a próxima aí pessoal E aí Se inscreva no canal.